É estabelecendo em determinado momento punição, punições exemplares para essas big techs. E um princípio que contraria o que nós pensávamos lá atrás, o princípio de que as big techs elas são também editoras de conteúdo. Se você publica algum conteúdo que por algum motivo o Facebook não aprova, ele te corta e ele te faz suar bastante para reaver a sua conta. Ou seja, eles estão interferindo diretamente o tempo inteiro no conteúdo que circula através da plataforma. Eles fazem isso para retirar arbitrariamente determinados conteúdos que são perfeitamente legais. Eu lembro que uma das vezes em que nós saímos do ar foi uma vez em que nós publicamos uma foto de uma etnia indígena em que havia mulheres com os seios nus, porque elas não sabiam provavelmente da regra do Facebook. Ou seja, o Facebook e essas redes todas, eles não são simplesmente... É uma discussão parecida talvez com a das plataformas de motorista ou de entregadores. Eles não são simplesmente um intermediário. Eles são participantes ativos na definição de que conteúdos vão checar o público ou não. E eles são o tempo inteiro coliventes com a publicação e a difusão e o estímulo monetário de conteúdos que são antidemocráticos, mas não só antidemocráticos, são racistas, são preconceitosos. Eu imagino assim, nós estamos fazendo a luta da gota d'água contra o oceano. Em que momento e por que mecanismos nós vamos ser capazes de impor para essas plataformas? Talvez você pudesse dar alguns exemplos internacionais sobre como outras sociedades conseguiram fazer isso. Algumas, eu vejo assim como única saída, multas muito constrangedoras. No momento em que a meta for multada em um bilhão de reais, por exemplo, ela vai começar a organizar melhor a verificação de se está ajudando a difundir conteúdo ilegal. Com relação ao que você colocou, que é uma grande discussão, se as plataformas têm papel editorial em relação aos conteúdos ou não, essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer também. Por quê? Porque as plataformas, elas não são simplesmente um ambiente que, de forma orgânica, os conteúdos trafegam ali. Por exemplo, elas recomendam determinados conteúdos. O que significa isso? Tem conteúdos que são impulsionados, ou seja, alguém paga para aquele conteúdo ter um alcance maior, mas tem conteúdos que estão recomendados pela plataforma, porque ela tem interesse para que aquele conteúdo alcance mais gente, porque ele vai trazer mais dinheiro para ela. E isso é feito, os sistemas algoritmos, nesse caso, estão calibrados, de acordo com os interesses comerciais delas. Então, por exemplo, o Jovem Pan, em 2017, recebeu um financiamento do Google, naquele projeto Google News Initiative, de 300 mil dólares, e, consequentemente, sendo parceiros comerciais, a plataforma vai dar privilégio para os conteúdos de seus parceiros. 300 mil dólares. 300 mil dólares em 2017. Que eu saiba, né? A gente não sabe o que mais falou por aí. E aí, nesse campo, a gente precisa de muito mais transparência, por isso a gente defende, apesar de alguns aspectos que tem lá, que mereceriam ser aperfeiçoados no projeto de lei 2630, mas na parte de transparência, de definição de regras, de supervisão sobre as regras, de apresentação de relatórios periódicos sobre moderação de conteúdo, isso tudo está muito bem visto lá, assim como fez a Europa recentemente, que fez o Digital Service Act, que está em vigor desde 2023, e o Digital Market Act, que entrou em vigor agora, não sei se já entrou, acho que já entrou em vigor agora em 2024, prevendo essas garantias de transparência para ter supervisão e governança sobre as práticas algorítmicas dessas plataformas, não só no momento das eleições, mas sempre, né?